Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Nem Nem Nossas Coisas. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre a casa Seuder. Isso mesmo, a gente finalizamos a cozinha. Vocês lembram que tinham perdido lá, fazendo os detalhes, os acabamentos finais? Então, ele terminou, ele trabalhou quatro dias, né? A gente esteve lá depois que ele terminou, mas Seuder não estava em casa. A gente filmou e logo em seguida eu vou soltar esse vídeo aí. Então, não sai o vídeo que o vídeo da cozinha Seuder vai sair em seguida, pessoal. Antes, quero dizer para vocês que do valor que tinha na conta Seuder, a gente pagou os quatro dias para perder, lembrando que é 120. É só vocês calcular aí quanto que dá 120. E pagamos, comprou uma humildezazinha, um negocinho lá que eu mostrei no vídeo anterior. Vocês vão vendo, quem está acompanhando está vendo. E pôs isso aqui na conta, olha só. 379. 379. Não tem mais nada para fazer lá, pessoal. O fogão, o pedeiro fez, a gente não estava lá. A gente falou como que era para fazer. Não sei se ele não entendeu ou... Enfim, não sei. Sei que ele fez diferente. Vocês vão ver aí. Fez diferente e... Fez diferente, pessoal, dos fogões que a gente... Os fogões, né? Que a gente vem fazendo nas casas por onde a gente já fez. Fez muito diferente. Não era para fazer assim. Mas, bom... Não sei se... Eu acho que vai dar para usar assim. Vocês vão analisar. Eu sei que ficou diferente demais. Em seguida, vocês vão ver no vídeo. Aí, ficou aqui esses 379. E não tem nada mais para fazer lá em Seudé. Lá em Seudé não tem nada mais a ser feito. Aí, vamos pegar esses 349. 379, aliás. Vamos gastar uma parte com a mão de obra lá na cisterna de Janiele. E outra parte, juntar com 200 reais que tem para ser o Cláudio. Para a gente gastar com a mão de obra para ser o Cláudio. Para finalizar a varandinha ser o Cláudio. Tudo bem assim, pessoal? Porque lá em Seudé não tem mais nada a fazer. A varandinha está feita, está pronta. Piso queimado. A pia, né? Pia no lugar. Tem que lavar roupa no lugar. Fogão já está feito. Não era para ser feito daquele jeito, mas... Enfim, a gente não estava lá no dia. A gente falou que era para fazer. A gente falou assim. Faz desse jeito assim, tal, tal. E foi embora. No dia seguinte ele fez. Só que fez diferente. Vocês vão ver a seguir. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado ao neto dos Estados Unidos. Que tinha ali um... Não lembro direito quanto que tinha. Que era 400 e pouco. Era 500 e pouco. Aí ele mandou 500 reais, não foi? Vocês lembram? Para a Seudé. Para continuar a área de serviço. Enfim. Aí juntou com o que tinha. Aí a gente pagou a mão de obra e comprou. Aí a gente compramos o quê? Compramos... Eu lembro. Compramos as bocas, não foi? As bocas de caivão. As bocas de lenha. E compramos mais o quê? Deixa eu ver o que a gente compramos. Compramos uma humildeza lá, não foi? Compramos uma humildeza e pagamos a mão de obra. E sobrou isso daqui. 379, tá bom? Vamos pegar esse dinheiro. E vamos colocar uma parte para pagar a mão de obra da cisterna de Janiele, né? Da família Janiele. Já tem um pouco lá. Aí junta o que tem lá. E pega a outra parte e junta o que tem para o Seu Cláudio. Para pagar a mão de obra para terminar o Seu Cláudio. E nós finalizamos. Seu Cláudio, cisterna e Seudé. E partimos para outra. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Vamos ver aí o vídeo que gravamos lá em Seudé. Para vocês verem como ficou a varanda e como ficou o fogão. Vamos lá. É isso. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Chegamos aqui em Seudé, no sítio Ponciano. Seudé não estava em casa. O fogão está aí, ó. O que vocês acharam desse fogão aí, ó? Não era para fazer assim. Ficou diferente do normal, pode dizer assim. Ou seja, dos fogões que a gente vem fazendo nas casas que a gente já fizemos, né? Então ficou muito diferente. Não era para fazer esse negócio aqui, ó. Está vendo? Não era para fazer. Era para ficar embutido, igual Dona Graça. Quem lembra? Dona Graça, Dona Maria Socorro. Esse daqui também ficou alto. Essa parte aqui, ó. Essa parte ficou muito alta. E o fogão também era para subir um pouquinho mais, pessoal. Porque ficou um pouco baixo. Está vendo? Mas a gente falou como era para fazer. E ele fez assim. Depois que a gente foi no dia seguinte, estava feito assim. O que vocês acharam desse fogão assim? Dá para usar assim? É legal? É melhor do que o que a gente já fez por aí afora? Vocês sabem, né? Que a gente já fez em Dona Graça. Dona Maria Socorro. Seu Assis. Elias. Estela. Alexandre. Dona Sandra. Em todos os lugares que a gente passamos. Dona Rosângela. A gente fizemos fogão. Mas nunca fizemos assim não, pessoal. O que vocês acharam desse fogão assim? Vocês acharam mais bacana? Mais feio? Mais ruim de utilizar? Deixe sua opinião aqui embaixo. Se eu der, não está em casa. E não tem ninguém em casa, viu, pessoal? E eu achei essa parte aqui alta, né? Aqui está o lavatório, né? O lavatório de roupa, a lavanderia. E a pia também está aí, ó. Está vendo? Já estão usando a pia. Está tudo por aqui, pessoal. Olha o tanquinho de lavar roupa do lado do tanque da lavanderia de roupa. Está vendo aí o tanquinho? O tanquinho está aqui, ó. Do lado da lavanderia de roupa. É. Já estão utilizando, né? Já está ok por aqui, ó. O piso queimado. Uma parte ficou... Parece sem queimar. E a outra parte queimada. O fogão, na verdade, a gente faz ele todo queimado. Vocês lembram? Mas, bom. É difícil, pessoal. Porque você fala assim. Faz desse jeito, mas a pessoa... Quando você vai embora, a pessoa faz diferente. E quando você volta, está feito. E, enfim. Olha como ficou a varanda por fora aqui, ó. Está vendo? Toda acabadinha. Não tem como comprar material para entregar. Porque aí é muito longe, pessoal. Só entrega se for de carrada, viu? Então, alguém pode falar assim. Nenê, compra mais um pouco de... Não sei o quê. Para fazer... Para fazer, por exemplo. Emborsar a parte de cima da parede. Não tem como, pessoal. Aí eles... Eles só entregam se for de carrada. Porque é muito longe, viu? Da cidade do mato. Eles não entregam um pouco de areia. Dois, três cimentos. Ou seja, pouco material. Eles não entregam, viu? Então, em Seu Dé. A dificuldade foi grande por causa disso. Por mais que você tivesse... Um dinheiro para comprar... Comprar o material. Às vezes... Você ficava sem fazer o serviço. Por falta de entrega. Seu Dé, como eu falei. Não sei para onde foi. Cheguei aqui já. Na parte da tarde. Aqui está os canos. Está vendo? Que ele colocou. Os canos na bica. Está vendo? Como ficou? Olha só. Ficou assim, ó. A de trás vem. Aí desce. Junta-se com a da frente. E cai nas cisternas duas. E ficou bacana. As bicas estão aí, ó. Tem um balde de tinta ainda. Eu nem sabia. Tem um balde de tinta ainda. Sem abrir, pessoal. Se ele quiser passar uma mão de tinta aí. Ele passa, né? Pode ficar à vontade. E dá tudo certo. O balde de tinta está aí. Tem pincel. O rolo, né? Olha o fogão aí. O que vocês acharam? Vocês acharam que dá para usar? Ficou bacana? É melhor assim ou é? Ou melhor aquele estilo? Que eu fazia. Que a gente fazia, né? O canal sempre fez aí. Aquele outro estilo aí. Vocês lembram? O Dona Graça foi... Eu digo Dona Graça porque ficou... Todos ficaram bem feitos, né? Ficaram bons e tal. Mas o Dona Graça ficou muito bacana. Também. O Dona Maricel Corro ficou bacana. O Dona Sandra ficou bacana. E o do Alexandre. Eu acho que os que ficaram melhor foi esse, né? E aí a gente faz... Aí a boca de cara... A gente faz embutida, né? Com a cinza caindo para lá. Caindo lá para o fundo. Para a parte de trás. E queima tudo, né? Queima tudo. E enfim. Mas... A gente não estava aí. Mas a gente falou, viu pessoal? A gente falou... Ô fulano. Eu não... Eu também não conheço o pedreiro. É os primeiros dias que ele estava trabalhando para a gente. E a gente falou, ô fulano. Faz assim, assim. E ele falou, beleza. Só que depois ele fez o contrário. Mas eu creio que dá para usar, viu? Dá para usar. Para quem não tinha nada. Vai ter um fogão aí. Para usar. Para o fogão do caivão. É bom que ele faz caivão, né? Se eu der. E aliás, ele está fazendo uma cavueira. Está vendo lá no fundo? Olha lá. Tem uma motiléia. A seca já está chegando por aqui, ó. O mato está ficando seco já. Não vai um mês, pessoal. Daqui um mês está tudo seco, viu? Seca rápido, hein? Seca rápido. O período de estiagem já está chegando por aqui. Nessas regiões do Nordeste Brasileiro. Região mais semeada. Vou até mostrar aqui para vocês o barreiro. Como é que está baixando rápido. Quando a seca bate, os barreiros, os açudes, eles secam muito rápido, né? Eles secam muito rápido porque o sol é quente. Então, a água vai embora rápido, viu? O sol consome, né? Água. Mas tem muito água aí, ó. Tem muito. Porque é fundo, né? Vocês lembram que ele é bem fundinho. É pequeno, mas é fundo esse barreiro. Então, tem muita água aí. Dá para usar. Seu D. falou que dá para usar até... Até o período da chuva voltar. Ele deve saber, né? A experiência deles aí, né? De estar todo ano... Utilizando essas águas aí, né? Enfim, vendo o barreiro secando. Ele já tem mais ou menos uma média de tempo, né? Na casa aí, ó. O raçado de ideia deu feijão, mas não deu milho. O milho só dá palha para os animais. Mas o feijão ainda deu, pessoal. Deu feijão bacana, viu? Então, bacana mesmo. Na casa velha do Seu D. já tem um morador novo. Na casa velha do Seu D. Tem um morador novo. Mas a gente não pode estar mostrando. Só mostramos só a casa que a gente fizemos aqui, né? Mas já tem até um morador novo na casa velha do Seu D. É, pessoal. Tá vendo aí, ó? Como ficou aqui o... A instalação dos... Das bicas. Obrigada. Essa mulher que mandou o dinheiro para comprar as bicas, não foi? Agora, no período da chuva, vai ter... Agora, amiga, tem que olhar. Igual eu falei para o Seu D. Porque quando a água bater, pode ser que um lugar fique mais baixo que o outro. E a água volta, ou escurra. Tudo no mundo é cuidado e ajuste, pessoal. Tem que cuidar, tem que fazer ajuste, tem que zelar. Porque, às vezes, você faz um negócio novo para uma pessoa bacana, constrói. Mas a destruição é rápida. Aí, não tem futuro, como diz a história. Estou focando mais no fogão aqui para vocês verem. Porque eu achei muito diferente. E não foi assim que a gente tinha pedido. Mas a gente pagou os quatro dias do pedreiro. E vocês viram que ficou aí os 379. Obrigado a todos. Que Deus abençoe.